A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai! Como é que eu não tinha pensado nisso antes? Isso é um trabalho pras... pras minas de sampa, meu. Onde não há medo, não há o perigo. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Alô? Rita! Caí numa roubada. Meu chefe quer que eu faça um programa sobre São Paulo agora. Maria, você me dá essa força, amiga? Calma, Cris. O amigo paulista é o mais sincero de todos. Então, ó, até daqui a pouco, lá no terraço. Minha perola negra. Minha nega ali da Vila Brasilândia. E aí, firmeza? Cris? Oi? O que você acha de trocar uma ideia comigo e com a Rita Lee sobre São Paulo e as minas da periferia? Nossa, eu vou amar, eu vou amar, claro. São Paulo é um caos organizado. Se tentar arrumar, explode. São Paulo não pode parar porque não tem estacionamento. Sampa é uma cidade feia e suja. E quem falou que eu sou bonita e limpa? Me impressiona o tamanho da cidade de São Paulo. É tão grande. Daí penso que ainda não conheço nada dela. Me limito a ida e volta. Vila Brasilândia, Oscar Freire. Quando estou dentro do ônibus, eu aproveito pra pensar. pensar muito em tudo. Observa as pessoas, o fluxo de gente que todo dia, no mesmo horário, sai pra trabalhar. Eu tenho que amar este lugar, não abandoná-lo. Não antes de dizer, eu fiz algo por São Paulo. Feliz aniversário, São Paulo. Feliz aniversário, alguma coisa acontece no meu coração. Um dia bom amanhece junto com um sol que brilha, é uma maravilha. Esquenta a laje, faz a cidade e clarear e vai se virar trabalhar. E quem vai lotado o trem, ônibus cheio também. Vai e vem, não poupa ninguém. Pra comemorar os 450 anos de São Paulo, eu vou conversar um pouquinho aqui com a minha eterna rainha do rock, a minha querida Rita Lee, e com essa verdadeira princesa do rap, que é a Negali. Bom, primeira pergunta pra vocês é, o que São Paulo tem que nenhum outro lugar no mundo tem? Sampa, Sampa tem o único rio feito de cocô, que é o rio Tietê. Eu sou uma tiete do Tietê. Agora eu queria saber o que que tira vocês do sério aqui em São Paulo. Bom, São Paulo tem cheiro de estés, né? Muito trânsito, assalto, enchentes. Mas é um lugar que se oferece bastante oportunidades. E como hoje é o aniversário da cidade de São Paulo, eu queria saber que presente que vocês dariam pra São Paulo. As minas de Sampa são branquelas, que só elas puderam. Praia de Paulista é o Ibirapuera. As minas de Sampa querem grana, um cara bacana de poder. Um jeito americano é se sobreviver. As minas de Sampa são modernas, eternas, dondocas. Mas pra sambar não é. Tem que nascer carioca. Tem mina de Sampa que é discreta, concreta. Uma lady, nas rave, ela é very, very crazy. Eu gosto as pampa, das mina de Sampa. Eu gosto as pampa, das mina de Sampa. Eu gosto as pampa, das mina de Sampa. Eu gosto as pampa. Eu gosto as pampa, das mina de Sampa. É desse jeito mesmo, Ritali? Estamos aí com muito pra falar. Brasilândia não me deixa mentir. E nem dizer diferente disso daqui que eu tenho pra falar. No sufoco, no metrô, no ônibus, no vai e vem. Gente que tem, mas não tem. No rosto, sorriso de um povo que não tem. Que sofre nos morros, na favela. Veja bem, realidade é outra. Mas tudo bem, desencana. Tua pampa sem grana, logo mais na fama. Os malucos só é a panda. Eu sou a mina de Sampa. Que planta o bem pro mal. Não tem vez. O estresse não é pouco, é muito. O tempo é louco, é curto. Eu não quero ver a cidade de luto. Se for pra vencer é correr pelo justo. Quatrocentos e cinquenta anos, legal. Comemora com a moral, comemora com a moral de Jaycea. Negra ali, Rita ali, Cris. Sintonia, quem entrevista, quem risca, quem canta. Tudo bamba, voz da experiência, quem manda. Diz aí, Santa Rita de Sampa. É tudo com nós, nega. Tamo junto na cena. É o seguinte, só os tolos pensam que Sampa é sisuda. Nós somos os palhaços das perdidas ilusões. As mina de Sampa. As mina de Sampa. As mina de Sampa. Eu gosto das pampas. As mina de Sampa.